É hora de cantar, de ser feliz, de soltar essa voz, quero te ouvir É o meu coração pirata, toma tudo pela frente A alma adivinha, o preço que cobram da gente Ah, fica a vida Você tá cantando aí? Seu baricá, vambora! Levo a vida como eu quero, estou sempre em paz ou não Eu jamais me desespero, sou o dono do meu coração Ah, o espelho me desce, você não mudou Sou amante do sucesso, eu nunca penso Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso, eu sei bem Eu sou o dono do meu coração pirata, nunca penso Ah, cansa aí pra mim que eu tô cansado, eu quero te ouvir, vai! Mas a paixão não dá certo, não há porquê Tá bom, eu tô junto contigo então, quero te ouvir Quando a paixão não dá certo, não, eu não me permito chorar E não é começo do nada, sem retornar Aqui é a mão, agora A sua sua se convence, se da sorte me ajudou Manda em cada semente, e o meu coração descegou Ah, o espelho me desce, você não mudou Manda em cada semente, e o espelho me desce, você não mudou Se errar eu não confesso, eu sei bem Eu sou o dono do meu coração pirata, nunca penso Você vai no cantão ou não? Quando a paixão não dá certo, não, eu não me permito chorar E é começo do nada, sem retornar Não, 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 não Quando a paixão não dá certo, não, eu não me permito chorar E nem começo do nada, sem reclamar Manicai é roupa nova, roupa nova, manicai Eu não é, eu não faço o que quero E só sempre com a razão Eu jamais me espero Sou o dono do meu coração Não, 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 não